Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal. A trombeta, shofar em hebraico, era usada para anunciar comemorações especiais, mas também era usada como um aviso, advertência, para trazer um anúncio de arrependimento. E os sete anjos que tinham as sete trombetas prepararam-se para tocá-las. E o primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva e fogo misturado com sangue e foram lançados na terra que foi queimada na sua terça parte, queimou-se a terça parte das árvores e toda a erva foi queimada. O segundo anjo tocou a trombeta e foi lançado no mar uma coisa como um grande monte ardendo um fogo e tornou-se em sangue a terça parte do mar. E morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar e perdeu-se a terça parte das naus. E o terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu uma grande estrela ardendo como tocha e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre a fonte das águas. E o nome da estrela era Abissinto e a terça parte das águas tornou-se em Abissinto. E muitos homens morreram das águas porque se tornaram amargas. E o quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol e a terça parte da lua e a terça parte das estrelas para que a terça parte deles se escurecesse e a terça parte do dia não brilhasse e semelhantemente à noite. Você pode observar que todos os elementos que surgem aqui nas primeiras trombetas envolvem o mundo criado por Deus. Antes dos juízos das últimas trombetas aparece uma águia voando e gritando pelo meio do céu. Ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra. A águia é uma ave de rapina que traz a ideia de impureza e evoca um anúncio de algo que está relacionado com morte, com sofrimento. E o quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela que do céu caiu sobre a terra e foi lhe dada a chave do poço do abismo. Provavelmente a estrela caindo do céu é um anjo caído, instrumento da execução do propósito divino com referência ao mundo ímpio. Tão densa é a fumaça que sobe do abismo que até escurece o sol e o ar. Também do abismo saem criaturas chamadas gafanhotos, com um grande poder que recebem permissão de atormentar os homens, embora não possam matá-los por um período de cinco meses. Provavelmente esse juízo se refere a um grande derramamento de perversidade espiritual que agravará o sofrimento do mundo. E tocou o sexto anjo a trombeta e ouvi uma voz que vinha das quatro pontas do altar de ouro que estava diante de Deus, a qual dizia ao sexto anjo que tinha a trombeta. Solta os quatro anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. E foram soltos os quatro anjos que estavam preparados para a hora, dia, mês e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. Agora em Apocalipse, chegou o momento em que essa dimensão do controle da história é liberada por Deus, porque os quatro anjos que estão ali presos são preparados para esse momento quando vai acontecer um julgamento com um imenso exército que vai atingir um terço da humanidade. E os outros homens que não foram mortos por essas pragas não se arrependeram das obras das suas mãos. E tocou o sétimo anjo a trombeta e ouve no céu grandes vozes que diziam Os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e de seu Cristo, e ele reinará para todos sempre. Aqui nesse versículo percebemos o resumo de toda a Bíblia, porque desde o começo Deus tinha preparado para que o homem dominasse sobre a criação. O homem foi chamado para ser regente, ser governante do mundo criado. Mas o homem distanciou-se de Deus, e aí foram surgindo vários reinos, que são reinos falsos, reinos que pretendem ter o lugar de Deus. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. E esse reino não passará a outro povo. Esmi ou Sarai consumirá todos esses reinos e será estabelecido para sempre. Por hoje é só. Até mais.